Nesta concessionária de motocicletas que fica em frente à oficina Hércules, o pessoal trabalha muito para recuperar algumas coisas que foram perdidas. Quando o dono da concessionária chegou por aqui, sete motos estavam caídas no chão. O trabalho desta quarta-feira será focado na limpeza e só depois serão calculados os prejuízos. Ver o que aproveita, avaliar o dano, lavar as motocicletas todas, para amanhã a gente recomeçar e também ajudar os colegas aqui, que o prejuízo deles foi imenso. Agora o senhor tem noção de quantas motos estavam caídas? Como foi o cenário quando o senhor chegou aqui? Quando nós chegamos aqui ontem à noite, que estava tudo cheio de água, tinham sete motos caídas na minha oficina, estou com doze motos, sete estavam no chão. As peças, as ferramentas boiando, as máquinas, foi um caos, foi muito feio.